Estrada quilômetro rádio da Mena, Tô-Suku-Lelalai, e aposto que ele cai condição a... Residente Suku-Lelalai Feliciano Agus de Cruz Ateten, Estrada quilômetro rádio da Mena, Tô-Suku-Lelalai, e a tempo Udan dificulta a comunidade de Sira acesse sobre a facilidade de saúde no mercado. Tamba recomenda ao Ministerio de Obras Públicas a total e a pacote emergencia por dia a dia estrada de Mena, Tô-Suku-Lelalai. Residente da Mena, Gerardo dos Santos Ateten, condição estrada de Mena, e o impacto da comunidade de Sira acesse o transporte material de construção. Eu uso, pelo menos, a dialética, a minha dala para melhorar os produtos locais de Sira, pelo menos, para a comunidade de construção de Ruma. Não, mas o transporte de Ruma não é que a gente precisa de toda a construção, mas a gente vai lá no dia. Diretor Serviço Municipal de Obras Públicas a Baucau, Agustinho Simenez Ateten, Equipe Técnico Hamutuco-Undipi, hala o levantamento no Tuiro Plano, se reabilita o UCI-Undipi. Estrada rural da UCI da Mena, para Jardim Heróis, Jardim Heróis, vai Lelalasuku-Lelalai. Estrada rural da UCI da Mena, para Jardim Heróis, Jardim Heróis, Jardim Heróis, Regardo da Mena, Nós o estrada rural da UCI-Undipi, e a vida de Real Municipal da UCI. Jornalista RTTL observa estrada quilometru HAT HUSI da Mena, em na slope de Lelalai, da unha ameaça ato Koto, no condição aar. HUSI Baucau, Pedro Del Meida, RTTL.